Eu te confesso que estou muito feliz porque encontrei uma plateia entusiasmada com a vida, extremamente participativa e para mim foi um prazer muito grande estar em Tati para ministrar a palestra, os quatro pilares do sucesso e eu só tenho que agradecer a Deus por isso. É verdade, eu já estive em Santo Antônio algumas vezes, Santo Antônio tem um público também muito bom, de modo que para mim é uma bênção poder viajar e levar alegria para as pessoas, porque as pessoas estão vivenciando tempos difíceis e quando você apresenta uma mensagem que alegra o coração das pessoas e isto faz bem para as pessoas. Graças a Deus e que Deus abençoe a todos. O professor traduza isso, eu vou traduzir, o bom cliente de trabalho aumenta a probabilidade das pessoas, o péssimo ambiente é fato, é isso que tem professor que fala, a minha escola é o inferno. E a diretora é o bom cliente de trabalho. E a diretora é o bom cliente de trabalho. É por isso que a gente chega na sexta, sorrindo e fala à direita, hoje é sexta? Amém, o que é o insegura-feira-feira-feira.